Veja que hoje, se nós formos examinar as pesquisas, ninguém está eleito. Então, nesse quadro de pulverização, não é percentual de pesquisa que vai determinar a competitividade do candidatório. Nós temos ainda muito tempo, até o dia 7 de outubro, quando, de fato, as coisas vão se resolver. O Democratas vem participando de um processo de grande fortalecimento, o partido hoje tem 43 deputados federais no exercício do mandato. Nós pretendemos, a nossa meta é eleger em todo o Brasil entre 40 e 50 deputados federais. Nós teremos 7 candidatos a governador em estados importantes do Brasil, nas mais diferentes regiões, todos os sete competitivos e com perfeitas chances de vitória. Teremos 8 candidatos ao Senado, também bastante competitivos em todo o Brasil. E vamos trabalhar para fortalecer ainda mais as nossas bancadas na Assembleia Legislativa, nas 27 unidades da Federação Brasileira. Aqui na Bahia, especialmente, nós hoje temos 10 deputados federais em nossa bancada. E parece que o Democratas tem a primeira ou segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, inclusive tendo crescido nessa última janela de filiações partidárias. E o nosso objetivo é dialogar com outros partidos que possam compor a nossa aliança, de maneira a produzir uma coligação, uma ampla chapa de candidatos a deputados, que não é apenas vinculada ao Democratas, essa chapa vai estar vinculada a cada um desses partidos. Nós temos condições, sim, de pensar em ampliar bastante o número, hoje, total de 20 deputados que nós possuímos na Assembleia Legislativa da Bahia. Nós estamos muito animados com esse percurso de quase um mês, a partir do momento que o nome de José Ronaldo de Carvalho foi apresentado em pré-candidato para o Democratas ao governo do Estado. De lá para cá, José Ronaldo teve a oportunidade de manter contato com diversas lideranças políticas em toda a Bahia, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças em geral, assim como eu também tive a oportunidade de manter contato com essas mesmas lideranças. Vocês podem ver que os prefeitos das cidades, com maior densidade populacional, que são governados pela oposição, continuam todos unidos em torno do nosso projeto político. E eu tenho absoluta certeza que, com o tempo, à medida que José Ronaldo leve a sua mensagem, dissemine as suas ideias, nós vamos crescer nas pesquisas aqui na Bahia, vamos ter uma eleição extremamente disputada e eu confio muito na vitória de José Ronaldo nas eleições no dia 7 de outubro. É claro que a Bahia vai dar sua contribuição para o projeto nacional encabeçado e liderado por Rodrigo Maia, nosso candidato a presidente da República. E é bom que fique claro, a candidatura de Rodrigo é uma prioridade absoluta para o Democratas do Brasil. Ela é uma candidatura que vai ganhar musculatura, que tem apoios políticos, que transcendem os limites do Democratas e, portanto, a gente entende que as eleições desse ano, de 2018, são um marco para consolidar a construção desse novo momento do Democratas. Essa refutação que começou a acontecer no dia 8 de março, na nossa última convenção, ela vai ser coroada com um resultado extremamente positivo por partido em todo o Brasil. E essa é a nossa expectativa.